É roupa boa que você quer? Roupa pra todos os momentos? Chegamos no lugar certo, seja bem-vindo a Multijins e aqui você encontra de verdade tudo pra todos os momentos. Sabe por que isso? A gente tá começando a mudar de estação, tem dia que já tá amanhecendo mais friozinho, tem dia que ainda continua quente, mas você já encontra tudo que é novidade aqui. Aqui, jaqueta jeans, tem pra você mulher, tem pra você homem, mas eu vou começar mostrando novidades pra mulherada. Antes de mais nada eu vou mostrar, antes de mais nada bom dia, né, diga-se de passagem. Olha aquela coisa linda que chegou pra você, tudo em tricô, dá pra usar no calor, dá pra usar no frio, porque você pode comprar uma blusinha simples assim ó, como essa, e depois só usar as jaquetinhas pra sobrepor, legal né? E você já encontra a parte, boa parte da nova coleção outono-inverno aqui na Multijins. Dá uma olhada, olha só as cores, as cores vivas do inverno, como sempre o inverno que traz cores, traz vida, né? Porque fica frio, friozinho, então nada melhor do que as cores pra você. Calças, já temos também tudo do bom e do melhor e da nova coleção pra você. Assim como temos Natura Pronta Entrega, acessórios, pijamas e as jaquetas, que o Lucas tava mostrando ó, todos os tipos, todas as lavagens, todos os tamanhos, todas as marcas, todas as cores, porque sim, a Multijins é atacado, é varejo e tem as melhores marcas. Tem Lee, tem Hangler, tem Opinus, Max Deming, Dijores, tem a Opinus, tem a Hangler, tem a Villejack e tem a IES. IES, que eu descobri hoje, viu? Você comprou tanto e nem me contou que as melhores polos do Brasil, uma das melhores polos do Brasil são dessa marca aqui. Passou o ano inteiro comprando e nem me falou, né? Descobri hoje. E a Cris tava me contando, a Cris que inclusive tá atendendo, por isso hoje não tá aqui com a gente na live. Dá uma olhada nessas polos. Aliás, Cris, a Cris tá atendendo o Roberto, um moço que tá aqui comprando na loja. Dá pra mostrar pro Roberto essas jaquetas. Já temos jaquetas. Atenção, você motociclista tem jaqueta corta-vento, você que trabalha, precisa da jaqueta executiva, já tem. Você que precisa de jaqueta pra noite, você que precisa de jaqueta pro trabalho, você que precisa de jaqueta pra faculdade. Dá uma olhada nesse suéter da Red Nose. Aliás, eu estou esperando a minha jaqueta da Red Nose, que se Deus quiser, o seu Paulo vai encontrar pra mim. Ele com a Cris, numa força tarefa, vão encontrar a jaqueta do Boni. E eu vou mostrar ela pra vocês, porque você encontra aqui também. Então, faça isso. Nessa mudança de estação, ou seja, ainda pro verão, o que importa é que você encontra tudo no mesmo lugar. Pode parcelar em até seis vezes no cartão. Tem calça jeans a perder de vista, porque literalmente é muita calça jeans. É muita. Todo tipo de calça jeans você encontra aqui. R$69,90. Dividi em seis. Junto com a Polo, junto com as suas blusinhas, junto com sua roupa de academia, junto com a Natura Pronta Entrega, junto com o que você precisar, você encontra aqui na Multidins e parcela em seis vezes. Só é o seguinte, passe por aqui. Facinho de achar, fácil de estacionar, fácil de pagar. E a qualidade inacreditável, que você só encontra na Multidins. Eu te espero aqui, porque roupa de verdade, com preço bom no atacado e no varejo, é só aqui.